Música Vamos lá rapaziada, confia que agora aqui é Pro Preta Eu sou o líder da equipe, vocês tem que me seguir pra dar certo Porque senão não dá certo Pode falar palavrão? Pode, pode falar palavrão, não digo não Vai sair na live Family Friend é o caramba, vai lá, ninguém vai Puxa, vou ter que embalar Ninguém vai em meio Rez, vai bem Rez, vai bem Rez Por que que você não faz o vídeo de comer no plástico pra salvar as tartarugas? Porra cara, uma boa ideia meu nome, vou fazer isso Movimento bloqueado Opa, pastel, tô entrando aí, cuidado aí Deixa eu entrar, tirar a cara Pode ser que eles estejam virando, cuidado Tão virando, tô com 30 de vida Vira, 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 deixa só eu Tenho sentado Vira, 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 tem alguém na ai, parça? Tenho Olha essa Rez aqui, loucona de pão de queijo Tá bem, tá bem Porra, é foda, deixa ela entrar Deixa eu estar sem vida Bago Peraí Spike plantado Inimigo B Tiro na esquerda e vou lá no bagulho 5 munição Último jogador vivo Essa arma ai é muito ruim, mano, tá maluco É ruim Boa Arde, solta Tá visto Boa E ganha Bora de novo Tá gravando, tá gravando Quase me pegaram Tá gravando, né, pai Vai dentro daqui 50 de vida Meu que Gente, cês viram isso? Cês viram o que, pai? Tá maluco, essa aqui é... Ó, eu ia de hoje em papelar, mas não é hackear Mas dá bom, confia Ah, se eu tiver E aí, gente Confia Vai alguém na ala pra ajudar o super choque Vai alguém meio Movimento bloqueado Eu tô indo Sem carro Vão dar o super choque Rear, rear Ando vigiado Fica perto do bagulho ai do... Inimigo do lar Granada Sem saída Sem saída Tô bagado Spike no chão Ah Bom, bom Boa Tem vandal Foi conhecer o criador Lascou Não precisamos fazer um inimigo Matem rápido Aquela cheia de batom vermelho Chão Ali Colocando vigiado Tô querendo fechar a portinha aqui, né? Não dava o tempo A portinha fecha depois que libera Em 5 segundos, os caras já estavam entrando Pode deixar B comigo Vai, vai Que isso, cara? Eu fico assim Decepcionado Ah, tá close Meio B Sem saída Granada Pega esse Lá Minha boa Bota Tata Resta um inimigo Santa clássico ativado Spike no chão Lá do atacante Ah, dentro do bonde Spike, tá comigo Bora, você fez os... Você fez ao rodear tudo pra nada Aí é foda Já fiz umas caminhadas bem mais perigosas Peraí Você escutou? Quem quer arma aí? Não, 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 não Você escutou aquela música? Quem vai querer? A sua periquita. Não, a minha não, tá maluco. Oxi. Ixi. Lá é ele. Vou mudar o H.S. aqui pra vocês. Ia, ia. Inimigo do bem. Ia, ia, ia. Boa, ia. Vou tirar, né? Sai, D.C. 0. Essa é a R.I.M.O.T. Tchau, fio. No amor de Deus. Spike plantado. Rede lançada. Barreira montada. Embaixo do céu. Embaixo do céu. Embaixo do céu. Embaixo, aí embaixo. Matou, né? Cesta um inimigo. Contra um jogador vivo. Que é isso, dois? Puta que pariu. Travei. Eu formei. Mil de ping. Calma. A imbote travou. A imbote dele travou. Que é isso, hein? Perdão, perdão. O imbote dele travou. Micro-ondas gamer. Vocês viram, gente? Ah, hoje tá foda. Pareceu que a imbote dele travou. Pô, Zé Periguita. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. 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 Aí, tá de boa. Deixa eu dar um choque no sistema deles. Meu território. Minhas regras. Boa, hein? Soca na. Fica daqui. Boa! Deixa eu ver que é melhor aí, então. Vamos tomar. Bloqueado. Cedo, quase me pegou. Fear, fear, fear. E fora! Rede lançada. Caraca, não ficou jogando. Spike plantado. Vê se tem arma boa pra mim, hein? Tem, tem, tem. Travei. Ah, aqui já salto. Arma aqui. Ah, eu gosto de skin. Tem que virar capa de vídeo. Eita, porra. Eu acho que eu crachei. Ai, 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 ai. Olha meu ping. Normal. Ela usou atrás da parede, fazendo bombings. Correta pop. Encalando, alarma a boca. Movimento bloqueado. Sem saída. Aqui. Preciso dar a cara não. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Esconde aqui, ó. Entrou, entrou, entrou. Foi dada a largada. Peguei. Ah, ai, 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 ai. Ah, tá no meio, tá no meio, né, ai, 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 ai. Caralho, o cara já matou 10, hein, meu irmão? Que isso? Que isso? Que isso? Na escuta, sensor sônico ativado. Barreira montada. Vários inimigos meio. Dois meio B. E agora é isso mesmo. Algo em fuga. Matei. Recarregando. Rampinho já foi. Toma essa. Recarregando. Aí, salvara, salvara, salvara. Não, esse é o medo. É sem classe, né? Porra. Resta um inimigo. Caramba, que bagulho chato. Caramba. Boa! Pega a arma dele pra mim. Essa aí eu quero. Eu acho que eu soube. Nossa, essa aqui vem pra cá. Alguém me decidi mandar. Alguém me decidi mandar. Compre pra mim, deadlock. Show, rapaz. Explodir. Na escuta. Barreira montada. Na escuta. Não existe fuga. Ai. Ai. Ah, mano. Rede lançada. Amigo no B. Pegou pra mim na cabeça. Nossa. Aqueceu até três quatro do som. Amigo a partida. Resta um inimigo. Aqui. Spike no chão. Aqui. Spike no B. Aqui. Resta um 30 segundos. Boa. Caramba. Sim, cara. Minha ult não tá pronta. Arma. Hello. Barfoschic tem um campo de batalha. Muda a cada movimento. Vazando daqui. Hã? 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 ferunda. Agalela no meio. Jardim? Ei? Fila do TAP. Essa porra não entra B? Lá no canto direito. 108 do So fashion meio. Fora! O cara tá mocadinho, safado. T Infinity. Faixão mínimo. Spike no chão meio. Tá comigo. Granada! Lá vai n... Lá vai cá, reca... Puxi. Castão 30 segundos. Meio. Falta a meia. Parece que eu... Cê tá doido. Porreta, pó. Vou pegar o cara. Engarrei, não quero nem meia. Oxe, é o cara loucão, gurião. Virando pra cima. Louco. Vou sair pra você, ligado. Movimento bloqueado. Louco, não morreu. Eita. Esse olho foda. Não vi meio. É mais. Isso. Cuida daí que eu cuido que dá. Ótimo jogador viva. Vixe, Maria mocadão menor. Vai lá embora. Ai, eu tô muito latado. Dá pra ver o vídeo que dá medo. Acabou. Ele não carrega não. Salando robô. Faleceu. 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 Cês podem ficar vivos, faz favor. Eu odeio fazer... Tô vazando. Sem dinheiro, sem grana, sem grana. Pode deixar o B comigo se eles quiserem. Vai correntar, após. Vai ter que olhar meia. Se alguém vai ter que sair. Podem vir. Jogar barreira meia e já era. Barreira montada. Tem que sair, sair. Morreu. É, posso virar? É, é, pode virar. Tô com o ult. Acho que vou lutar aí. Não, nessa não. Passou pra esquerda. Passou pra esquerda. Eu ouvi o barulho lá na B. Granada. Eu ouvi o barulho na B. Eu ouvi. De robô. Bike no chão, A. Vai ficar. Tá aqui, ó. A arma da jet foi lá pro outro lado. Tô vazando. Ô, louco. Travou, é? Tá entrando. Com certeza. Eu não estou conseguindo jogar. Eu tenho que jogar só com o setup. Ah, se no mato também, né? Pega o seu D pra mim. Pega pra mim. Eu que eu tinha? Eu tinha, eu tinha. Última rodada antes da troca. Comprem do melhor antes que seja ataca. Preciso de arma. Me der, me der. Me der, me der, me der, me der, me der, me der, me der. Preciso de arma. Valeu. Valeu, gatinho. Vai, vai, vai. Santor Sônico ativado. Na escuta. Não se mexe comigo. Entra. Não resiste, fuga. Nenhuma surpresa. Pronta. Vão direto pra cova. Já fisquei. É o Ace, é o Ace, é o Ace. É o Ace, é o Ace. É o Ace, nada do vídeo. Eu tô aqui, cordo. Cara, isso é o METO. Tirou o Ace de menina. Fijei, na moral. Puta, fijei. Último jogador vivo. Agora só a chance de fazer o Ace. Eu dei muito dano nos dois, nos todos. É foda, hein? Faleceu. Spike plantado. É o Ace. Eu só não matei pra seu gameplay ficar bonito. Ele me ver? Não. Já foram quatro. É o Ace. É detector de barulho. Não vai tá aqui essa corda. Nunca deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer meu Ace. Palhaçada, hein? Troca de lado. É foda, é foda. Passa porque eles se arrependam. Vai, vai, vai. Aqui. Sem carga. Rocha B. O A. Bora rochar B. Recarregando. Recarregando. Aqui. Eu apoio todo mundo de short. Loucura, hein? Relaxa. Recarregando. Correta aposta. Recarregando. 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 Planta, planta que tem que plantar. Vem, vem. Vem com o Joy. Planta com o Joy. Planta na ponta aí, qualquer lugar. Para quantos tinha arma? Matei dois A. Estava tão lá, será? Movimento bloqueado. Sim. Margestal. Carregando. Conseguimos. Lola. Sei que você teria orgulho. Meu goleiro. O Joy está jogando por mim e por ele. Mas tem que ver. Eu vou toladadão. Aqui. Hora do teste é breve. Oxi. Que? Vai. Spike no chão. Eu to muito largado. Tô ouvindo. Meu FPS é pra A6. Pega de sopa. Chega de sopa. Não, meu FPS tá bom mesmo. Mas parece que tá dando... Inimigo no pé. Vai, abre pra mim. Tudo meio. Tudo meio. É. Ótimo jogador vivo. Ótimo jogador vivo. Já está um inimigo. Tô lagado. Doido pra Z é pé. Vai, vai. É... Esqueci a palavra, merda. Instala no granado expansivo. Granado expansivo. Peguei Spike. Calma. Meio, meio, meio. Caraca, botou na granada, meu irmão. Meu Deus, cara. É, falta aqui. Eita, galera. Desfragmentei a memória aqui. Ali. Segura aí. Não dá cara aí que ele vai... Eu... Desilock tá trancando a entrada. Só não faz barulho então, doidinho. Ô, doidinho. Ah, mas eu não tenho shift não, hein. Ué. Tá trancado aí. Tá trancado aí. Nossa, que skin legal. Um pra conta. Pra nada. Eu queria falar nada não, mas futeu. Eu só queria acabar com essa partida logo. Nossa, eu também. O campo tem de jogar ainda. É muito ruim jogar lagado. Quando eu tiver com o Ryzen 5600G, eu volto a jogar bola, né? Quando o Zé Fregito patrocinar o PC, eu volto a jogar. Vou patrocinar, confia. Não acredita. Muito. Ele é, ele é. Ele mora no Mantão Maromba. Ah, confia. É porque ele deu puto duro. Isso aí é fora. Mantão me arrombou. Recarregando. Entrou no meio, entrou no meio. Já era. Au. Granada. Arma. Recarregando. Sai. Tem que entrar. Eu vou, mas eu tô ladado. Não tô. Obô, voltando. Vai que plantada. Passando daqui. Estalando granada expansiva. Epa. Estalando granada expansiva. Estalando granada expansiva. Estrancaram o bagulho aqui. Estranando granada expansiva. Outro jogador vivo. Gare seu medo. Não, mano. Esse bagulho não dá pra escutar nada. Foi mal. Você é doido, pai. Vocês são mais importantes do que ordens num papel. Oi, gente. Quando dá erro de conexão é... 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 É internet? Eu tava assim hoje, mano. Mas eu... Quando aparece ali no cantinho. Erro de conexão. É... FPS barco. Tá... Tá tudo de ruim aqui. Será que eu não consigo enxergar? Será que eu não consigo enxergar? Será que eu não consigo enxergar o outro lado? Da cara não, da cara não, Kjot. Calma. Como que eu matei? Eu fiz skill nem rumo. Cuidado! Voltar, geada! Casta um inimigo. Peguei três. Tem também. Conta aí. Tá vindo. Chapea lagado, ô, minha mate. Isso não tem como, velho. Vai pela cara. Aqui, ó. Pira a cara que eu tô com 32. Calma, dá a cara não. Correta, pô. Corram todos? Vai, vai, vai! Palhaçada, hein? É? Agora fazer o ar. Vazando daqui! Mesquita ligou o PC. Ih, cê é louco, pai. Vou matar aqui pra mim não ficar negativo. Não viado, eu sofro bullying de todo jeito. Jogando bem, mal. É foda. É isso. Opa. Toda habilidade me larga. Rede lançada. Só 7 de vida, só 7 de vida. É? Olha pra cá. Tem que entrar, tem que entrar. Inemigo B. Vai, vai. Vai, vai. Tem Nilba. Spike no chão, B. Tava Nilba. Fica aí, fica aí. Deixa que eu... Vou fazer frente. É, Spike. Não vara não, eu acho. Não, vara assim. Tá pra ti, plantado. Fica aí, velho. Ótimo jogador vivo. Spike plantada. Tá cara não. Espera o barulhinho. Doente deu. Aí vai, aí vai. Ele já entrou. Sim, entendi já. Aí vai. Será que ele tá ouvindo mesmo? Será que ele tá ouvindo mesmo? Ah, mano. Meu Deus. É, vale aí colocar a culpa na nossa TV. É ruimzinho. É, rapaziada. Vai acabar nunca não essa partida. Ninguém olha meu quadro. Eu já vi esse quadro. Você tá me mostrando esse quadro tem 3 dias. Eu não aguento mais isso. Tá bem todo mundo. Aí, ó. Não, mas ele tá me mostrando esse quadro tem literalmente 3 dias. Tinha 5 pessoas. O cara mirou em mim, velho. Puta que pariu. Me cura, Neon. Me cura. Me cura, Neon. Ué, Neon cura? Sabia. Curou. Curou. Cura. Recarregando. Coitada a largar. Nói, essa é a jogada do Uno, hein. Ih, gente. Ó o gatinho. Doidinho. Era pra ele entrar. Cuidado. Dá cara, dá ou dá cara. Manda cura. Último jogador vivo. Boa. Farta eles aí, farta eles aí. Não, acho que é engraçado. Eu farpar eles aí. Preciso de arma. Partiu todo mundo. Aí, agora eles vão ficar bravos. Não, deixa só eu, deixa só eu farpar. Que eu tô ruim aí, eles vão ficar mais bravos ainda. É, tem outro lugar. Não, mas você tá ruim, mas matou mais do que os outros lá, ué. Então você não tá nada ruim, não. É o ping entre 20 e 30 carros. Cheio silêncio no cavalo. Toma eco. Toma eco. Toma eco. Matando daqui. Sem saída. Meu território. Minions have. Não existe fuga. Não existe fuga. Esse é o jet ou salvo porque eu sou muito mild. 2 e meio. Caralho. Não era pra vocês ter farpado não, gente. Eles ficaram puto. Fasicou tudo, tá maluco? Jet tá vindo aí. No de. No ódio. Puta, puta, puta. Vai plantar. Ulti pronta. Uta, 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 meu amor de Deus. Eu não consigo segurar. Instalando granada expansiva. Eles vão me matar. Puta, uta, uta, uta. Puta, viado. Puta. Puta, fi. Puta, uca, 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 uca. Contagem iniciada. Só se esconde, só se esconde. Ai. É, eu falei, caralho. Parece ser muito ruim aqui, o Joy. Para, viado. Eu choro. Para de usar aqui, o Joy, mano. Eu era simplesmente. Só que eu jogo no manual. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos fazer uma brincadeira. Vem cá. Tudo mundo aqui nesse cantinho. Vem cá. Vem cá. É o quê? Pode ser aí também. Fica aí. Vamos matar. Calma aí. Calma aí. Vocês vão matar aqui. Caralho. Que isso? Não, não, não. Calma aí. Vocês vão matar. Não, não. Maluco. Fala o teu desse tipo. Tirou minha vida. Cê é bêpa, né? Ai, ai. Bora. Ó o chat. Bom, viu? Calando granada. Vai, cara. Vai, cara. Viaja, gente, cê cara. Vai, cara. Ai, ele ainda morreu. Ai, vai, ai. Último jogador vivo. Cês é foda, hein? Vai, viado. Nem queria jogar mesmo. Não adianta, se mata. Nunca. Torreta eliminada. O time no meio do sistema ruim, era só uma brincadeira. Não adianta correr. Se ninguém me engana, ataje você. Ataje, ataje, ataje. Não, 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 não. Ataje, ataje. Não, não, não. Ali, não. Não, ali, não. Não é isso, cara. Morreu. Parada, parada. Falei aí, ó. É, pô. Jogou demais. E você acha que eu tô flash, é? Eu ainda passei, eu passei o priquito. Ah, cê não falou isso. Vai, vai, vai. Vai vir agora, tá, menor? É, é, é. Nossa, cês tão roubando todo o meu kill. Olha lá, eu tenho dez assistência. Assistência é a última. É a última? Assistência é a última? Ai, ai. Cês roubaram todo o meu kill? Não, assistência... Não, é, o último é... Ó, nenhum travadona. Travadona. Então, então... Eu tenho dezesseis assistência? Pô, tá, que barulho. Ah! Ah! Cê é kill. Cê é a morte. Cê é kill. Ih, horroroso. Granada! Obrigado, time. O último jogador vivo. Cês tão zoando. Cê é foda. Sem saída. Movimento bloqueado. Ô, é competitivo? É fora, né? Ah, então é pra zoar, né? Mano, o outro até quitou. Ah, o cara foi comédia nessa aí. O cara foi comédia. O cara dançou. O cara poderia ter ido na faca, né? Vai, vai, vai! Nossa, agora eu vou... Eu vou ir de doze. Tim, Tim, eu vou lá atrás. Cê é pobre. Ah, eu queria ir de Odin, mas eu tô pobre. Deu certo. Tchau! Caralho, jet! Caralho, jet! Tá calibrado. Barreira montada. Alarma boa, lá tá. Quase, tá doido! Poxa! Tá aqui no chão. Só esperou os bestas de Odin passar. Ah, tá aí, tá aí, tá aí. Eu acho que a gente podia denunciar o super... Deixa ele quieto aí, deixa ele quieto. Nós tá um lixo, né? Peguei um. Calma, né? Jogador vivo. Eu também. Eu acho que tô ditado. Esse aqui vai ser uma bosta se você se perder, pelo amor de Deus. Não, a gente não vai perder por nada. Pelo jeito. Ine, não vai perder. Nós vamo perder. Brenar, o tempo tá passando. Bora. Vamo. Acceu o país do calcinho. Ô por... Opa. Você quer que eu te curo? Não, não, obrigado. Ah, filha da puta. Olha, olha eu tô. Céu, céu. Minha cova. É isso. Boa. Nossa, achei fácil. Ah, penão. Canal Zé Priquita, hein, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.